Na posição de Van de Poel. ...dos 15 minutos finais do último treino oficial para o grande prêmio da Itália. O grid para a corrida de amanhã ficou assim, confira aí, mais uma vez. Na primeira fila, Nigel Mansell e Ayrton Senna. Na segunda fila, largam Jean Lezy, da Ferrari, e Ricardo Patresi, da Williams. Na terceira fila, Gerhard Berger, da McLaren, e Michael Schumacher, da Benetton. Maurício Gugelmin ficou com a última posição. Já o Christian Fittipaldi está fora do grande prêmio da Itália, o grande prêmio de Monza. Vamos acompanhar agora os momentos principais do treino de hoje, com a narração do Luiz Alfredo. Vamos lá. Ricardo Patresi, que ontem foi o quarto tempo, com 1,23, 0,22. Olha aí. Schumacher com problema, saiu, deu uma batida, choque frontal. Já saiu, o carro ficou na breta, e ele vai voltar correndo para o box. Na saída, a escapada do Schumacher. Primeiro problema desse treino oficial, com Michael Schumacher. O alemão que venceu o grande prêmio da Bélgica, olha aí. De novo, Reginaldo. Ele saiu num ponto até perigoso, e coincidentemente, no mesmo local, onde o Alesi bateu hoje, na última volta do treino pela manhã. O Alesi, que vem treinando muito bem, foi muito bem ontem, estava muito bem hoje, deixando o carro acertadinho para esse treino agora, que define posição de largada. E na última volta, ele comeceu uma besteira enorme. Veio rodando, bateu, estragou seu carro, e estragou também a do companheiro do Christian, o Mauvideli da Minardi. E aí, saindo, Ayrton Senna para a sua primeira volta no treino de hoje. Vamos acompanhar o Ayrton Senna. O Senna que ontem, o Senna que ontem conseguiu, Ayrton Senna conseguiu um 22-822, mas não treinou com a suspensão ativa, Reginaldo. É, o Senna não usou a ativa, porque ele percebeu que a coisa não estava muito bem na Williams. A Williams só tem, continua a Alesi ali, à espera de um carro. A Williams só tem carro com suspensão ativa, quer dizer, os pilotos treinaram com o seu carro normalmente, mas o Manso não conseguiu abrir aquela diferença que é normal dele em relação aos outros adversários. Exatamente porque a suspensão ativa não funcionou direito, não funcionou tão bem quanto nos outros circuitos. E o Senna que tinha a opção, porque a McLaren está estreando a suspensão ativa, imediatamente caiu fora do negócio. Olha o motor do Senna que se foi aí. Motor do Senna logo na volta de aquecimento. 18 minutos e meio de treino, no exato instante, em que o Mava lançou o motor de Ayrton Senna. Ele encosta ali com todo cuidado, o pessoal da segurança da pista. Senna tentou antecipar sua volta, pelo jeito, já mandando ver. É o Capelli que vinha atrás, inclusive passou o tempo, ele passou pelo carro do Senna limpando a viseira. E tanto óleo que ficou ali na viseira do seu capacete, em função do estouro do motor Honda de Ayrton Senna. Aí, Nigel Mansell. Campeão do mundo de 92. Pegou o trânsito ali do Schumacher. Veja a segunda parcial, quase três décimos abaixo. Essa está pintando como uma volta mais rápida. Aí, Nigel Mansell. Tomada da parabólica. Tomada pela direita. A abertura total. A reta pela esquerda. Chegou com 1,18 ali no começo. Está cheirando volta mais rápida. 1,22,361. 225 milésimos a menos que o melhor de ontem. O Leão já tirou até o pé, depois dessa super volta. Querida, 1,22,361. Abre um pouco. Abriu dois décimos melhor do que ontem. O começo do Leão foi bravo. Com 36 minutos de treino. Christian Pitipaldi e Maurício Gujomim vão brigando. Maurício Gujomim até aqui, 25º tempo. Quando depois melhorou agora, é o 26º e Christian Pitipaldi briga pelo 26º lugar, pelo menos. E um lugar no grid lagada do grande prêmio de Monza. Que a partir de amanhã, 10 horas da manhã, teremos transmissão ao vivo. Veja essa volta de Nigel Mansell. A Williams tem Nigel Mansell. Ontem o melhor tempo. Hoje já melhorado também dele. O melhor tempo. Vai fechando essa volta forte. Nigel Mansell. Veja, 1,22,361. Melhor tempo de hoje. E ele passa mais ainda. 1,22,221. Mandando o Veuleão. Tirou 140 milésimos. Melhorou para 1,22,221. O segundo é de Sena. 1,22,822 de ontem. Aí a confirmação. A média horária é de quase 254 quilômetros. Paraná e Nigel Mansell. Essa é a melhor volta. Tem oito carros.